Nona Conferência Nacional, cobertura educomunicativa. Qual a sua expectativa para a conferência? Olha, eu espero que o que a gente estiver apresentando nessa conferência realmente seja sendo colocado em prática por parte dos nossos representantes. Bom, eu espero que traga, que alcance os objetivos que estão sendo colocados em pauta hoje, né, que tragam os benefícios propostos, né, para as crianças e para os adolescentes. Bom, eu espero que seja como foi lá no Rio Grande do Sul, né, que foi muito boa a debativa e sem muita discussão, sabe, briga, assim, e eu espero que seja a mesma coisa. Ela vinha trazer uma maior dedicação de nossos coordenadores à gestão, né, de criança e adolescente, para criança e adolescente crescer melhor, ter uma maior aprendizagem.